Olá, como estão vocês? Olá, todos. Vamos começar a correcção da 23ª classe, a coleção da 23ª semana. Então, vamos lá. 23ª semana, 1ª e 5ª. 1ª classe, número 1. Complete as expressões com as vogais. Eu coloquei todas as vogais aqui, que nós vamos usar, uma por uma, para facilitar aí, caso o aluno não lembrasse, caso você não se lembrasse, tipo, o livro que tinha que colocar. Aí você ia eliminando e ia conseguir lembrar, tá? Então, o letter A, por favor, e a palavra é, please. O letter B, desculpa, sorry. O letter C, com licença, excuse me. O letter D, obrigado ou obrigada, thanks. E o letter I, de nada. You're welcome. Vambora praticar pronúncia, let's practice the pronunciation. Tem que treinar, né? Tem que praticar, principalmente naquelas que vocês têm alguma dificuldade. Então, vamos lá. Please, sorry, excuse me, thanks, you're welcome. Ok. Número 2. Paint the picture and see the names of the fruits. Pinte a figura e veja o nome, os nomes das frutas. Então, primeiro, vamos pintar a figura, pá, ok, está pintado. O abacaxi é pine, apple, pineapple, pineapple, pineapple. Observe que tem a palavra apple, que é maçã, né? Apple, mas em pegada tem com a maçã. Então, pineapple, abacaxi, a maçã, que vocês já conhecem, apple. Então, a pera, 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 a melancia é a watermelon, falando rapidinho, watermelon, 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 watermelon. Banana, escreve do mesmo jeito que em português, ó, ba-na-na, vai na pronúncia um pouquinho diferente. Banana, banana, isso, banana. Uva, nós temos aí, né, ó, grape, grape. O mamão, né, papaya. Inclusive, quando a gente vai comprar mamão, tem esse mamão conhecido como papaya, que é aquele mamãozinho menor, né? Tem o mamão formoso, que é o grande, e o mamão papaya, que é esse pequeno. Então, o mamão é de papaya. E laranja, vocês também já conhecem, que é orange. É a mesma coisa da cor laranja. A laranja é orange. Ok? Vamos praticar a pronunciação e repetir depois. Pineapple, apple, pear, banana, watermelon, grape, papaya, orange. Alright. Write the correct sentence in the balloon. Escreva a frase correta dentro do balão. Então, ó, tem um aqui, é uma grupa, a boy and a girl, o menino ou a menina, and the vendor, a vendedora. Ela está com a maçã na mão, apple. Então, a menina pediu pra ela. Seria, for apples, sorry? For apples, please? Ou for apples, excuse me? Quem mandou pra mim? Esse é todo. Isso mesmo, ó. For apples, please. Quatro maçãs, por favor? Então, é isso que vai ter o alerta. For apples, please? Ok. Number four. Color the fruits, cut the words, and glue them in the right place. Ou seja, colir as frutas, recortar as palavrinhas que estão aqui embaixo e colá-las no lugar correto. Então, vamos lá? A primeira aqui, pineapple, vamos recortar, tiramos. E a última, então, pineapple, aqui no abacaxi, yes, pineapple. Pear, vamos recortar. Opa, é de baixo, né? É a banana, recortei aqui, banana. Agora, a próxima, orange, tira aqui a palavra orange, cola lá. Agora, o mamão, papaya, e a pera, pear, e por último, apple, a maçã, recorta e cola aqui. Maravilha. Então, essas seis frutos que nós aprendemos hoje. Você já conhecia o orange, apple, banana. E as outras três podem ser novas para alguns alunos, mas tem aluno que já sabia também. Good? Alright. E aí, ó, temos aí o da Agatha, ó, que belezinha, da Agatha, bem pintadinho, colou lindo, colou certinho aqui, escreveu lá. Very good, Agatha. Da Giovanna também, ó, da Giovanna, que lindo. Esse mamão aqui, eu até vontade de comer esse papaya, de tão real que ficou parecendo, olha. Ficou assim, de verdade. Very good, Giovanna. O Jorginho também, tá aí, ó, pintou direitinho, escreveu certinho, muito bem. Thank you, Jorginho. E o Gustavo Alfredo, um abraço aí para a Micaela e para o Luiz, né? Então, nós temos ali, ó, pintadinho aí, tudo escrito certinho. Beleza? Thank you. Second grade, segundo ano, English and Kids. Então, vamos ver aqui, ó. See the numbers from 11 to 20, veja os números de onde a 20. Então, vou ler um por um, depois eu vou falar sobre esse detalhe aqui. Então, vamos com o 11. Eleven. Repeat after me, vamos lá. Repete aí comigo, vamos lá. Eleven. O 12, twelve. Ó, twelve. O 13, thirteen. Thirteen. O 14, fourteen. Fourteen. Observe aqui do 13, o 14 é quase igual a todas as duas. O que diferencia é aqui, ó. Third. E o 14, four. Vamos com o número quatro. Então, thirteen, fourteen. O 15. Fifteen. Dezesseis, sixteen. Dezessete, seventeen. Dezoito, eighteen. Dezenove, nineteen. E o 20, twenty. Ou twenty. Bom, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, vocês vão ver que está tudo em negrito aqui, ó. Tin, 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 tin. Então, essa palavrinha, tin, a gente já vê por aí, né, no mercado, vendo os produtos, vendo a conexão. O que que significa tin? Tin significa jovem, adolescente. Então, é só lembrar que de 13 até os 19, são os jovens, né, os adolescentes. Os que todos os números daqui vão terminar com essa palavrinha, tin. Ok? Bom, alguns produtos que a gente vê no mercado ali, ó. Shampoo Seduction. Ah, tem a palavrinha tin. Ou seja, é um shampoo pra jovens, pra adolescentes. Outro produto, ó. Tin Boy. Desodorante. Tin Boy. Ou seja, pra adolescente, pro menino aí, pro rapazinho. É, tem a palavra tin. Esse aqui, que todo mundo já viu aí no mercado, né, o tin. Esse aqui do discuritinho, que os jovens adoram, os adolescentes adoram jovens. E eu também gosto. Eu não sou jovem, não sou adolescente, mas... Eu gosto. I like them. E por último aqui, esse que você expressa, né, tin titans. Os jovens titãs. Então, tin, tá aí a palavrinha, ó. Tin. Beleza? Bom. Vamos no exercício número 2. Mark an X into the right number. Faltou a letra O aqui, ó. Into, tá? Faltou a letra O. I-N-T-O. I-N-T-O. Into. The right number. Então, faça um X no número correto. Então, vou começar aqui e vou vir pra cá, tá? Então, eleven é o número. Onze. Número 14. Número 14. One, two, three, four. Opa, é o quatro? Então, tem o tin. Catorze. Seven, tin. Seven, tin. Seven é o sete. Então, dezessete. Twelve. Ah, é onze, dezesseis ou doze? É o doze. Fifteen. Quinze. Nineteen. Dezessete. Opa, eitinho lá em cima. Sorry. Eitinho. Tá bem aqui no alto. Eitinho. Dezoito. Thirteen. Treze. Sixteen. Dezesseis. Agora sim. Nineteen. Dezenove. E o twenty. O vinte. Maravilha? Número 3. Complete the missing letters. Complete com as letras que faltam. Então, o número dezessete. Se você olhar ali. Seventeen. Só colocar aqui do lado dos detrinhos, ó. Seventeen. O número treze. Thirteen. O número onze. Eleven. Aqui eu coloquei de propósito o doze e o vinte. Porque eles são parecidos, ó. Escreve da mesma forma no início. Então, aqui o doze é o twelve. E o vinte é o twenty. Tá? Vocês vão aprender mais pra frente. Que quando o número termina com o ty, ele é o múltiplo de dez. Vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa. É a mesma coisa que tem esses números aqui. Só que ao invés de ten, vai ter o ty. Tá? Então, twenty, twenty. Não é? O americano lá dos Estados Unidos fala rapidão. Twenty. É o quinze. Fifteen. O quatorze. Fourteen. O dezenove. Nineteen. O dezesseis. Sixteen. E o dezoito. E o dezoito. Então, estão aí as declines que faltavam. Então, meu avô, em que ano estamos? Dois mil e vinte. Né? Hoje é dia seis de novembro de dois mil e vinte. Tá. Olhe o exercício. Assine e marque X na resposta correta. Então, dois mil e vinte. Vai ser o número twelve, twelve? O que que é twelve, twelve? É o doze e doze. Mil duzentos e doze? No. Twenty twenty. Ah, vinte e vinte. Dois mil e vinte? Yes. Twenty twelve. Vinte e doze. Dois mil e doze? Não. Então, o ano é? Twenty twenty. É uma das formas de falar o ano de dois mil e vinte. Então, né, quem foi aluno aí no início do ano, os alunos do terceiro, quarte, quinto ano, né, já sabem como que é. A gente coloca as datas, primeiro coloca o mês, depois coloca o dia e depois coloca o ano. Então, no ano passado eu sempre falava, por exemplo, se fosse hoje, né, 3 de novembro de dois mil e dezenove. Ela falava, novembro 6, 2019. Lembra disso? Pois é. Só que agora não é twenty nineteen, agora é twenty, twenty. Então, novembro 6, 6 de novembro, twenty, twenty, dois mil e vinte. Good? Alright. Third grade, terceiro ano. Ó, play, learn and grow together. Brincar, aprender e crescer together. Juntos. Observe the pictures and their captions. Observe as imagens, suas legendas que estão aqui ao lado, ó. A primeira imagem, teacher ends, classroom, there are fifteen students. Na segunda gravura, teacher Stella's classroom, there are seventeen students. Ou seja, classroom, sala de aula. A sala da teacher N, então, a sala da tia N, there are fifteen students. Tem quinze estudantes, tem quinze alunos. Teacher Stella's classroom. A sala de aula da tia Stella, da professora Stella, tem seventeen students. There are dezessete alunos, tem dezessete estudantes. Bom, com base nisso, vou colocar no cantinho aqui, ó, a mesma gravura, pra te renover. Complete the sentences. Ei, in teacher ends, classroom, there are, ó, teacher ends, quinze, né? Como é que é o quinze? Thirteen, fifteen ou seventeen? Que número que é thirteen? Treze. Não, não é treze. Que número que é fifteen? Quinze. Opa, é esse. Seventeen, dezessete. Então, qual que é a resposta? Fifteen, escreve aqui, fifteen. Então, em teacher N's classroom, there are fifteen students. E, in teacher Stella's classroom, there are seventeen, dezessete, olha lá. Yes, dezessete. Nineteen, dezenove, no. Twenty, vinte, no. Então, a resposta, seventeen, escreve lá, seventeen. E, let's see, the total number of students. O número total de alunos. Teacher N's plus teacher Stella's classrooms. Então, na sala da tia Anne e a sala da professora Stella. Qual que é o número total? Então, nós temos aqui, somar, adicionar, add. Então, quinze mais dezessete, aqui embaixo, falando em inglês. Fifteen plus seventeen equals, faz a conta aí. Quem conseguiu fazer? Achou o número? Thirty-two. Trinta e dois. Então, nós temos aqui, twenty-two, ó, trinta e dois. Coloca o resultado lá. Twenty-two, vinte e dois? No. Thirty-two? Yes. Forty-two? Quarenta e dois? No. Então, a resposta, thirty-two. Beleza? Gente, eu vou ler as frases. Eu quero que vocês repitam. Então, repeat after me. Vamos lá. In teacher Anne's classroom, there are fifteen students. Agora, lembra, eu vou ler tudo, tá? Espero ler até o final e vocês repitem. In teacher Stella's classroom, there are seventeen students. Very good. Agora, vamos tentar ler esse aqui, ó. The total number of students, teacher Anne's plus teacher Stella's classrooms, is thirty-two. Vamos ler essa operação aqui na matemática em inglês? Vamos lá. Fifteen plus seventeen equals thirty-two. Então, o símbolo aqui, ó. Plus e o igual equals. Se fosse um menos, seria minus. No. Ou seja, estas são as escolas de Conceição dos Rouros que oferecem os terceiros anos. We can see here the total number of students, boys and girls. Então, a gente pode ter o total de alunos, com meninos e meninas. Analyze the graph and answer. Então, analise o gráfico e responda. Então, nós temos aqui, ó. Esse mais escuro aqui é total, é o número total. Esse blue é girls, as meninas. E esse marronzinho mais claro aqui, boys, os meninos. Então, a quantidade total de alunos da escola, o total de meninas e o total de meninos. Não é total de terceiro ano. É o total da escola. Letter A, the total of boys in Escola Municipal Maria de Fátima Lopes, lá na chácara, is... Então, total. Cadê a Maria de Fátima, Maria de Fátima? Aqui. O total tá aqui. Mas eu quero o total de boys. Então, os meninos são esses aqui. Setenta e dois. Qual que é o número setenta e dois? Seventy-one ou seventy-two? Assim, né? Seventy-two. It's easy, ó. Piece of cake. B, the total of girls in... Centro Educacional Professora Maria José Rosa, lá no PNH, Cachoeirinha. O total de girls. Isso aqui, noventa e um. Então, é eighty-one ou ninety-one? Yeah, ninety-one. Ok. Let's see. The total of students in Escola Municipal Coronel José Otávio Rosa, lá na Coronel, no centro, ali, ó. Aqui. Total of students. O total de alunos da escola com o maior número de alunos no município. Duzentos e setenta. Então, two hundred sixty ou two hundred seventy. Também tá fácil de entender. Você não sabia falar duzentos, mas aí tá escrito já, ó. Two hundred. Duas centenas. Duzentos. Mas você já sabia os sessenta e setenta. Sixty é sessenta. E seventy, setenta. A resposta tá aqui também. E there it be. The total of students in Escola Municipal José Olímpio da Silva, lá no campo do meio. Is. Então, o que dá o livro tá aqui. O total de alunos. Cento e vinte e oito. A hundred eighteen ou a hundred twenty-eight. Também do lado de cá. A hundred, uma centena, cem, twenty-eight, vinte e oito. Cento e vinte e oito. Ok? Three. Now, can you write down the number in English? E agora, você consegue escrever o número em inglês? Então, eu coloquei aqui de novo o gráfico, só pra lembrar. Vamos lá no PNH. Total of boys. Olha lá. Oitenta e seis. E como é que é o oitenta e seis em inglês? Eighty-six. Só que tá faltando alguma coisa pra escrever isso. Alguns alunos mandaram pra mim. E eu pedi pra ele fazer, pra marcar esse detalhe. Gente, é importantíssimo lembrar isso, pra escrever. Pra separar dezena de unidade em inglês, tem que colocar um tracinho que se chama ifen. Então, esse if tem que existir, entre desenho e unidade. Tranquilo? Total of girls. Noveenta e um. Ninety-one. Ó o tracinho lá, o i é, ó. Ninety-one. Total of students. Cento e setenta e sete. A hundred, seventy-seven. Uma centena. Cem, setenta e sete. E o tracinho é entre a dezena e a unidade. Entre a centena e a dezena, não. Tranquilo? Só entre dezena e unidade. Lá na coronel. Total of boys. Cento e trinta e um. A hundred, thirty-one. Cento e trinta e nove. A hundred, thirty-nine. Tuzentos e setenta. The total of two hundred seventy. Só lá na página anterior, né? John Lee. Total of boys. Sixty-eight. Sixty-eight. Sessenta e oito. Total of girls. Sessenta. Sixty. Total of students. Sessenta e vinte e oito. A hundred, twenty-eight. A hundred, twenty-eight. E lá na Maria de Fátima. Total of boys. Sessenta e two. Sessenta e dois. Total of girls. Sessenta e um. Sessenta e um. Total of students. Sessenta e quarenta e três. A hundred, forty-three. Tranquilo? All right. Fourth grade, quarto ano. Follow the example, letter A, to complete the chart. Siga o exemplo, que no caso é o da letra A, para completar a tabela. Então, a letra A já está pronta aqui, ó. Então, Luiz Gustavo was born on the twenty-third of April. He loves lasagna and soda. He goes to his grandpa's house every day and he likes his burbex cube. Então, name, o nome do Luiz Gustavo, tá lá. Was born on the twenty-third of April. Então, in was born, eu coloquei que was born, né, lá embaixo é, nasceu. Vinte e três de abril. É o vigésimo terceiro de abril. Então, ops, tá lá. Lembrando que o Guilherme coloca April, twenty-third, né, primeiro mês, depois do dia. He loves lasagna. Ele adora lasagna e soda, tá aqui. Então, favorite food and drink, ou seja, comida e bebida favorita. He goes to his grandpa's house every day. E vai pra casa do grandpa, do vovô, do seu avô, todo dia. Então, favorite family member, grandpa, é o avô. And he likes his burbex cube. Então, favorite toy, o brinquete favorito dele, é o cubo mágico. Agora, vamos fazer, então. Heika was born on the second of September. Então, Heika, mei, nasceu in second of September. Então, setembro, par, segundo. Mediador de setembro. She loves french fries and orange juice. Então, favorite food and drink, french fries, orange juice. Batata fria, sucre, laranja. She always visits her grandma. Ela sempre visita a sua grandma, a sua avó. And she has a beautiful teddy bear. E ela tem um bonito, lindo teddy bear, o fim de peluche. Let's see. Kaique was born on the tenth of December. Então, o nome Kaique nasceu no dia, décimo dia de dezembro. Então, dezembro, barra dez. He loves fish, salad and water. Então, o que ele mais gosta? Peixe, salada e água. Ele ama sua família, principalmente o seu brother, irmão. They play chess every day. E eles jogam xadrez todo dia, every day. B. Leandro was born in the 28th of August. Então, Leandro, agosto 28th of August. He loves pork and drink mix. Ele adora carne de porco e refresco. He sees his sister every day. Ele vê a sua sister todo dia. And they play with dominoes. E eles brincam de dominoes. E a Sofia? Sofia was born on the first of January. A Sofia nasceu dia primeiro de janeiro. Tanto faz do lado do outro, né? Deremo em Deremo. She loves barbecue and lemon soda. Então, o que ela gosta? Churrasco e refrigerante de mizmã. She loves her mother. Ela lembra sua mãe. And they play with dolls every day. E o brinquedo que elas gostam, no mercado, que ela usa todo dia, que ela brinca, é Dolls Bonecas. Tranquilo? Essa linha de baixo sobrou mesmo. Eu ia pedir pra vocês colocarem. Quem quiser pode colocar o seu aí, tá? Qual é o seu nome? A sua data de nascimento? Seu favorite food and drink? Qual é a sua comida e bebida favorita? Favorite family member? Qual o membro da família que você mais gosta? Pode colocar dois. Claro. And safely toy o seu brinquedo, por favor. Se tiver dúvida, pode me perguntar. Viu? E aí eu pedi pra traduzir. Oh, help são as palavras novas que tem lá. Né? Was born, nasceu. Goes, vai. Every day, como dia. Always, sempre. Especially, principalmente. They, eles ou elas. Sees, que é o verbo do B, que tá aqui como ele vê ou ela vê. E with, como. Então, são palavras novas, né? Pra maioria de vocês. Aí eu pedi, ó. No verso de alguma folha de estritas de entidades, ou em uma folha à parte, faça tradução em português. Se não souber tudo, escreva pelo menos o que você entende. Use o seu conhecimento para que as frases tenham sentido. Que às vezes a gente tem que adaptar, né? Uma palavra em outra, a gente tem que mudar pra poder dar um sentido em português. Todas as palavras foram visto em identidades anteriores, exceto as que estão aqui no help, né? Essa aqui a gente não viu ainda, por isso eu coloquei. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Só pedir a sua professora e pode mandar a mensagem direto pra mim. Então, vamos lá. Luiz Gustavo was born on the 23rd of April. Então, o Luiz Gustavo nasceu em 23 de abril. Ele adora lasanha em sogra. Ele adora lasanha refrigerante. Ele ama, ele gosta muito. Ele vai para a casa do seu avô. É, no ideio, todo dia. E ele gosta do seu grupo mágico. Está aqui o grupo mágico do Luiz Gustavo. Engraçado, eu acho que tem um aluno com esse nome no quarto ano, viu? B. Raika was born on the 2nd of September. Raika nasceu no dia 2 de setembro. She loves french fries and nobre juice. Ela ama, ela adora, ela gosta muito de batata frita e suco de laranja. She always visits her grandma. Ela sempre visita sua avó. And she has a beautiful teddy bear. E ela tem um lindo ursinho de pelúcia. Um bonito ursinho de pelúcia. Olha o ursinho de pelúcia da Raika, ó. Gente, eu acho que tem uma luna também. Eu tive uma luna com esse nome de Raika. É. Quando é na pelúcia, eu leio e vocês repetem. Vamos começar lá no Luiz. Vamos lá. Luiz Gustavo was born on the 23rd of April. He loves lasanha and soda. He goes to his grandpa's house every day. And he likes his Rubik's Cube. Rubik's Cube. Ok. Vamos lá. Raika. Raika was born on the 2nd of September. She loves french fries and nobre juice. She always visits her grandma. And she has a beautiful teddy bear. Good. Vamos ver. Kaique was born on the 10th of December. Kaique nasceu dia 10 de dezembro. He loves fish salad and water. Ele gosta muito de peixe salada em água. Ele ama. Ele adora. Não faz. Viu? A palavrinha love. Deixa eu colocar aqui, ó. Caneta aqui, ó. Ó. Loves, tá? Ó. É. He loves his family. Especially his brother. Ele ama sua família. Principalmente seu irmão. They play chess every day. Ele joga um xadrez todo dia. Cadê o jogo de xadrez do Kaique? Olha aqui que chique. Vou tornar a pronúncia mesmo de xadrez? Vamos lá. Caique was born on the 10th of December. He loves fish salad and water. He loves his family. Especially his brother. They play chess every day. He loves his sister every day. Leandro was born on the 28th of August. Leandro nasce. O Leandro nasceu dia 28 de agosto. He loves pork and drink mix. ele ama, ele adora ele gosta muito de carne de boca e refresco ele vê as suas irmãs todo dia, ele visita as suas irmãs não moram juntos e eles brincam de dominóis cadê o dominó dele? olha que chique o dominó de madeira é feito vamos praticar a pronunciação Leandro foi nascido no 28 de agosto ele ama porco e minhas ele vê sua filha todos os dias e eles brincam de dominóis que engraçado eu também acho que tem caíques no quarto ano acho que são dois caíques e Leandro também tem um Leandro lá no quarto ano numa escola aí bom o detalhe aqui do Leandro gente, ó é que ele ama porc aqui você fala o Tite, mas porco não é pego? sim, porco é pego, né? pego é pego e porco é a carne de porco tá? isso faltou a Sofia let her in vamos lá Sofia was born on the first of January Sofia nasceu primeiro de janeiro ela ama barbecu e melonsoda ela adora churrasco e refrigerante de irmão ela ama sua mãe, adora sua mãe, gosta muito de sua mãe e elas brincam de boneca todo dia boneca, né? bonecas, dogs cadê a boneca dela? olha que chique nossa, essa boneca é muito doida eu queria brincar com a boneca dessa tá doida? olha que coroa de diamantes vestido, cheio de diamante muito chique eu acho que tem uma Sofia também no quarto ano esses nomes aí, não sei não, hein? eu acho que tem Sofia no quarto ano vamos gravar para a luz repeat after me Sofia was born on the first of January she loves barbecue and lemon soda vamos ler essa frase de novo eu deixei o barbecue pra facilitar a pronúncia agora eu vou ler a frase toda she loves barbecue and lemon soda she loves her mother and they play with dolls every day alright, very good 6th grade, quinto ano eu achei de palavrinha com o quinto ano aqui vamos lá this week we are learning about jobs and occupations então nessa semana vamos aprender sobre profissões e ocupações o primeiro ano eu vi, na semana passada algumas e aqui o quinto ano vai ver o que vamos agora também só que, né? de forma diferente na primeira gravura the first picture he's an actor he acts for TV and theater a segunda aqui she's a secretary she works in an office she's a bus driver she drives the bus he's an electrician he works with electricity eu já falei dos quatro aqui de cima depois eu vou ler pra vocês treinarem, tá? aqui embaixo he's a plumber he works with pipes she's a journalist she works for a TV he's a cashier who works in a shop she's a housewife she takes care of the house então vamos ver as palavras, ó find in the underlined words the equivalent to encontra as palavras sublinhadas o equivalente é loja onde é que tem loja aqui? loja, 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 loja shop é o caixa, né? shop ônibus tá aqui o ônibus bus bus tubos quem mexe com tubo é o encanador o governo hidráulico pipes escritório é a secretária office cuidado que office não é oficina parece, mas não é é escritório e teatro tá aqui o ator theater a pergunta aqui, ó theater falando rápido theater então vou tentar a pergunta de todas as frases aqui I read and you repeat eu leio e vocês repetem vamos lá he's a lector he acts for TV and theater theater ok aqui she's a secretary she works in an office in an office she works in an office aqui agora she's a bus driver she drives a bus he's an electrician he works with electricity corrige a pronúncia electrician electrician aqui embaixo electricity he's a plumber he's a plumber you don't pronounce the B ok não pronuncia esse B não é plumber emendo o M com E plumber continuou vamos lá he's a plumber he works with pipes she's a journalist she works for a TV he's a cashier he works in a shop emenda tudo he works in a shop vamos lá de novo he works in a shop e a última she's a housewife she takes care of the house isso vamos para o outro exercício match these columns relacione essas colunas letter A X você olhar na frase anterior você vai perceber que X é atua ele atua B works trabalha ela trabalha olha C drives dirige she drives a bus está lá na frase anterior D takes care toma conta cuida ela toma conta de casa é a dona de casa letter E plumber é o bombeio hidráulico o encanador que conserva tubos de água esgoto etc letter S housewife é a dona de casa que trabalha tanto corpo todos esses aqui que a gente viu na página anterior e as vezes não é reconhecida o pessoal fala ah o que sua mãe fala é a trabalho não é a trabalho é a casa trabalha muito né cuidar da casa é mais fácil e letter D cashier que é o caixa não é a caixa da caixa de papel não não é o caixa de uma loja de um mercado etc número 2 então é para numerar as profissões aqui em cima e as gravuras aqui embaixo de acordo com as frases então vamos lá número 1 he fights the fire fire a gente já sabe que é fogo a gente já viu essa palavra antes não é então ele combate o fogo quem que combate o fogo número 1 é o bombeiro e como é que é bombeiro em inglês fire fighter fire fighter pode ser fire man fire man também número 2 she protects the people ela protege as people pessoas número 2 quem protege as pessoas número 2 aqui é a policial onde que está a policial aqui em cima número 2 police officer também pode falar police man se for homem policial ou police woman policial mulher né feminina ou simplesmente police officer a pessoa com a pronúncia não é polis é police police officer número 3 she helps the animals tá fácil falou em animal tá aqui então ela ajuda os animais número 3 e qual que é a profissão vet ou veterinarian veterinarian veterinária veterinária número 4 she works in a school ela trabalha em uma escola então tá aqui e quem é que trabalha na escola aqui em cima número 4 teacher I'm a teacher 5 he makes food for a restaurant opa restaurante tá aqui ele faz comida pro restaurante pai é o cook cozinheiro ele manda aqui cozinheiro é quem prepara chef além de preparar ele tem que pensar a comida ele tem que saber qual prato que combina qual prato qual residente que combina com o outro esse é o chef o cozinheiro é aquele que recebe as inscrições do chef você vai cortar assim você vai fazer assim vai fazer assim número 6 he works in a hospital trabalha no hospital tá aqui número 6 qual desse daqui é o doctor médico né doutor médico e número 7 she works with computers algum aluno deve ter notado aí né ó o pai mãe que ajudou a fazer irmão irmã etc que tem um erro nessa frase em relação a gravura qual que é hein olha a frase e olha a gravura quem descobre aí o erro já achou ok she works with computers she se você olhar aqui ó she 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 quer dizer ela mas aqui é ele então como que é ele he então tinha que ser he works with computers né eu digitei a frase a frase que estava digitada eu fui procurar a gravura achei essa e esqueci desse detalhe aqui tá então i'm sorry he works with computers number seven ele trabalha com computador é o web designer é o que cria a página na internet tranquilo vamos ganhar essa frase let's practice pronunciation tem um outro rumo aqui vamos lá i waited to repeat vamos number one he fights the fire number two she protects the people people number three she helps the animals number four she works in a school number five he makes food for a restaurant number six he works in a hospital hospital escreve do mesmo jeito hospital mas se fala hospital 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 e number seven a gente vai ver com he tá que é a figura aqui he works with computers ok number three complete a frase se a profissão ou ocupação que você gosta estiver nos exercícios acima ou abaixo que é a do outro exercício basta copiar se não estiver tente fazer uma pesquisa sobre como se diga a palavra no google no dicionário ou pergunte a alguém que saiba se for o caso peça a sua professora o meu contato está no google ou whatsapp da sua sala só pedir e mandar mensagem para mim ok in my future ou seja no meu futuro no futuro i'd like to be eu gostaria de ser e aí tem a letra a ou an a an é porque em inglês a gente tem que usar esse um ou uma na aula de português não precisa mas em inglês precisa tá vocês vão aprender isso aí numa outra oportunidade bom in my future i'd like to be eu gostaria de ser vamos ver algumas profissões que alguns alunos poderiam colocar não sei essa o que é esse aqui jogador de futebol os meninos adoram tem as meninas também que gostam e como é que é jogador de futebol em inglês soccer player então vai ser a soccer player jogador de futebol esse aqui ele é um pintor ele é um artista então an artist vai ser o an com a an artist artista ator esse aqui ó keep calm and roll on ele é um cartoonist a cartoonist ele faz cartoons ele faz charges faz desenhos faz jornal revista etc e aqui quem que faz esses desenhos projetos ó desenha a casa faz o projeto não não necessariamente o engenheiro o engenheiro fala a planta mas o que faz o desenho a projeção de como que vai ser qual quarto vai estar virado pro sol como que vai ser o acabamento da cozinha como vai ser o peleado da casa esse é o arquiteto então an arquiteto arquiteto é só algumas tá number four word search find these other applications and jobs in the word search aí coloquei outras profissões que não estavam no exercício superior pra aumentar o vocabulário de vocês que vocês tinham que achar aqui então aqui ó eu circulei algumas risqueias que estão em diagonal e as palavras são waiter ou waiter que é o garçom lawyer o advogado nurse de fevereiro builder fevereiro gardener jardineiro painter pintor e aí eu não coloquei a tradução desse que tá muito óbvio dentist dentista mechanic olha tinha uma letrinha errada aqui hein I'm sorry mais um erro mechanic não tem esse N aqui viu galera sorry mechanic é um mecânico vocês vêm um binote pro colega aqui ó mecânico e um photographer photographer é um fotógrafo é o maior que tá aqui vamos lá na pronúncia let's correct o francês waiter lawyer nurse builder gardener painter dentist mechanic photographer e aí gente olha recebidos três pelo laureano ele quer ser um engineer ele escreveu aqui ó até aqui em cima aqui ó engineer ele quer ser engenheiro good luck boa sorte tem que ser muita matemática viu pelo capricho na matemática conhecido adulto adulto de matérias também mas principalmente aí cálculos Karen quer ser teacher e Karen a Karen lá da chácara ó tem que ir a atividade dela ela quer ser teacher professora tem que estudar muito hein Karen tem que ter conhecimento pra poder escrever direitinho né cuidar dos alunos alright e a Thayla quer ser uma pediatrician ela quer ser pediatra pediatrician aqui ela escreveu pediatra então tem que estudar bastante aí nas ciências né pra chegar na biologia ok então muito obrigado a vocês que mandaram thank you very much e é isso por hoje PKS e a BD3J thanks obrigado descartar aqui e parar de apresentar ok muito obrigado pessoal até a próxima thank you very much e agora para e grava aqui a cabeça foge é isso aí bye bye